Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma solução muito boa pra você não gastar absurdamente esse valor no Windows 11 Pro nos saís da Microsoft. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo e de dicas e tem muita coisa legal aqui no meu canal sobre tecnologia, se você puder, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho e deixa o seu like, vai me ajudar bastante. Toda semana aqui tem vídeo novo e sem mais enrolação, bora pro vídeo e solta a vinheta. Bom, fico imaginando vocês aí que compraram um PC, um notebook e aí seu Windows não está ativado, fica aquela mensagem aqui na telinha pedindo pra ativar o Windows e você fica preocupado de receber algum tipo de ameaças e vírus no seu PC. Aí você vai lá no site da Microsoft e pensa, pô, eu vou comprar uma chave Windows, é caro, mas tipo assim, é a solução que eu vou me proteger. Galera, protege sim, mas não compensa você pagar um valor tão alto assim, sendo que tem outro site pra você adquirir sua chave Windows. E o site que eu tô falando, galera, se chama Case Off. É o site onde eu adquiri minha chave Windows e aqui você tem diversas chaves pra você escolher. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas opções, ó, seja o Windows 11 Pro, você também pode pegar um pacote pra colocar em outro computador, ou então pra um amigo, algo do tipo. Tem também o Windows 10, tem pacote Office, tem muito pacote Office aqui pra você escolher. Tem uns combos aqui absurdos de chave Windows e também tem uns combos que é a questão do pacote Office mais o Windows. Além disso aí, tem outros programas aqui pra atualização de drives e muito, muito mais. Mas enfim, o foco aqui é chave Windows e eu vou mostrar pra vocês aqui porque ele é bem mais barato. Eu vou clicar aqui agora na chave do Windows 11 Pro, cliquei pra carregar aqui essa página e aqui tá aparecendo 30 dólares, galera, 30 doletas. Mas eu vou colocar aqui no carrinho, vou adicionar aqui o carrinho e vamos aqui em Shop Cart pra continuar a fazer o processo do pagamento. Olha só, o Windows 11 Pro tá aqui no carrinho e se você colocar esse cupom aqui, galera, eu vou até digitar aqui, ó, AGC50. Deixa eu clicar aqui em aplicar, ó, eu cliquei aqui em aplicar, deixa eu só carregar. Olha só o valor do Windows, fica 15 doletas. Agora vamos converter aqui em reais. Hoje é dia 29, o dólar tá a mais ou menos 6 reais, então vamos colocar aqui 15 vezes 6. 15 vezes, fica 90 conto uma chave Windows que vai ficar permanente no seu PC. Em vez de pagar 1.600 reais, você só vai pagar apenas 90 conto na sua chave Windows. E por que ela é bem barata? Porque é uma chave OM, uma chave OM, galera, ela fica vinculada à sua placa-mãe. Então ela fica permanente apenas em uma peça. Se você for colocar essa chave Windows já ativada na sua placa-mãe e depois querer colocar em outra placa-mãe ou um notebook, ela não vai funcionar, porque ela já tá vinculada na sua primeira peça que você ativou. Ela fica permanente e não sai mais dali. Ah, Igor, se eu formatar o PC eu vou perder essa chave? Não, galera, você pode formatar o PC quantas vezes quiser e ativar novamente o Windows que vai ficar permanente. Isso aí é tranquilo, você não vai ter dor de cabeça com isso. É uma maneira de você economizar e é a que eu utilizo. Na época eu paguei mais ou menos 80 reais, então essa diferença de 10 conto não vai mudar muito no seu bolso. Mas eu recomendo demais, galera. É muito bom, fica permanente no seu PC e o processo de compra aqui é bem simples. Você vem nessa opção aqui de fazer o checkout e logo em seguida aqui vai pedir pra você criar uma conta, né? Colocar seu e-mail, senha e também seu endereço. Eu recomendo muito você colocar o e-mail certo, viu, gente? Se você colocar um e-mail diferente, porque a chave Windows, além de aparecer no site, eles mandam também no seu e-mail. Se você não conseguir acessar pelo site, é só ir no seu e-mail que vai ter a chave lá pra você ativar. Então coloca o seu e-mail corretamente pra não ter nenhum tipo de problema. Depois de você vai chegar nessa parte de fazer o pagamento. Você vem aqui em continuar e aqui vai aparecer o valor pra você pagar. Você vai clicar na ordem, só esperar aqui carregar. E quando carrega vai aparecer essa página. E nessa página aqui é as opções de pagamento. Você pode escolher aqui três formas de pagamento. Seja no cartão de crédito, Paypal e essa outra opção aqui eu creio que seja no cartão de crédito pelo aplicativo. Eu creio que é isso. A maioria das vezes eu utilizo no cartão de crédito ou no Paypal. Porque meu cartão de crédito fica vinculado no Paypal. Se você tem um Paypal e o seu cartão tá vinculado, você pode ir nele aí sem problema. Depois de você fazer o pagamento, você vai receber a chave no seu e-mail e também vai estar na sua conta da Case Off. Então você vem aqui na sua barra de tarefas e digita, vê se o Windows está ativado. Nessa parte aqui você clica nela e em seguida vai ter essa parte. O meu aqui já está ativado, mas você vai estar um X aqui mostrando que não está ativo. Então você vai vir aqui em alterar. Chega nessa parte que você dá um Ctrl V e cola a sua chave Windows. Depois você vai em avançar e pronto. Vai aparecer que o seu Windows vai estar ativado. E aí vai ter esse selinho verde aqui mostrando que ele está todo em ordem. E aqui mostra, o Windows está ativado com a licença digital vinculada à sua conta da Microsoft. Muito da hora isso aqui, né gente? Então essa é uma dica que eu passo para você que está querendo comprar o Windows. Não compra na Microsoft, gente. Não compensa comprar, é muito, muito caro. Então vale mais a pena você pagar 90 contos e vai ficar permanente no seu PC. E se ficou alguma dúvida, galera, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E também, se gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho e se puder, deixa o seu like. Vai me ajudar bastante, vai trazer mais pessoas aqui no canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho